A polícia militar de Joaçaba recuperou objetos furtados e ainda encontrou 17 torrões de maconha. Tudo estava escondido em meio a um matagal e num casebre abandonado no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Joaçaba. Na ação, os ladrões arrebentaram uma parede a marretas e levaram notebook e ferramentas utilizadas para a confecção dos móveis. De posse de informações, os policiais foram até o local e se depararam com pelo menos quatro pessoas, que, ao avistarem a polícia, saíram em disparada pelo mato. O local é de difícil acesso, nas proximidades da lombada eletrônica, no acesso a Adolfo Ziguelli. Os policiais encontraram 18 torrões de maconha, todos embalados e escondidos em um buraco. Um pouco mais à frente do local, num casebre abandonado que servia de abrigo aos ladrões, foram encontrados mais duas lixadeiras de uma furadeira. Tudo foi levado à delegacia para que um reconhecimento possa ser feito por quem teve algo semelhante roubado. A PM destaca o apoio da comunidade com denúncias anônimas, que têm surtido um efeito positivo nos últimos dias em Joaçaba e Hervaldo Oeste.